Olá pessoal, estamos de volta com um probleminha na Escola de Especialistas do Aeronáutico, Escola de Sargento Especialista do Aeronáutico. Probleminha de geometria plana, onde ele fala assim, num triângulo ABC, então vamos desenhar aqui um triângulo ABC, onde ele nos diz o seguinte, a razão entre as medidas dos lados AB e AC é 2. Bom, lado AB a gente vai chamar de C minúsculo, tá? O lado AC de B minúsculo e o lado BC de A. Então a razão de AB, que é C, para o lado AC, que é B, isso ele disse que é 2. O ângulo A, ele forneceu 120 graus. E disse que AC vale 1. AC é 1. AC é o B. Então o lado BC, é o A, mede... Bom, repara, se nós conhecemos esse lado AC valendo 1, e conhecemos a razão entre C e B, dá para achar tranquilamente o lado C. Basta substituirmos aqui, ó, C sobre 1 é igual a 2. Daí, a gente conclui que o lado C vale 2. Bom, então repare, ó, nós temos agora o lado B valendo 1, o lado C valendo 2, o ângulo entre eles formados, formado, e queremos o lado oposto. Então, a lei de os cossenos resolve o nosso problema. A lei de os cossenos me diz que o lado oposto ao ângulo de 120, que é o A2, vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes o produto dos lados, 2 vezes 1, multiplicado pelo cosseno do ângulo que eles formam. Cosseno, no caso, de 120 graus. Isso vai nos conduzir ao seguinte, ó, A ao quadrado é 1 mais 4 menos 4 e o cosseno de 120 ele é o menos cosseno de 60 reduzindo ao primeiro quadrante. Então, você vai ter A ao quadrado é igual a 5 menos 4 menos 1.5 aqui. Hã? Isso finalmente vai nos fornecer A ao quadrado igual a 5 mais 2. daí o A2 é igual a 7 portanto, o lado A que ele quer é a raiz quadrada de 7 opção letra A aí, minha gente probleminha aplicando a lei dos cossenos É lógico que o problema de geometria normalmente apresenta outras soluções Hã? Outras soluções Mas essa foi é a que eu optei Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado continue dando aquela força pro nosso canal o Intermart que aos pouquinhos está crescendo Tá bom? Um abraço, gente Até a próxima Tchau